Em um mundo pós-Covid, as empresas precisam de criatividade para promover uma experiência diferenciada ao consumidor e assim garantir as vendas no curto e longo prazo. Por conta disso, muitas precisaram expandir a sua presença no comércio eletrônico em meio à crise. Bom, nesse InsiderCast a gente vai conferir cinco passos para ajudar as empresas a aprimorar a experiência do consumidor no comércio eletrônico. Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast que hoje conta com a participação da Ana Leão, que é diretora-geral da Islobar. Ana, tatuada, mulher empoderada, seja muito bem-vinda ao InsiderCast! Obrigada, adorei a apresentação de mulher tatuada antes de qualquer outra coisa. Me reconheço. Bom, Ana, para a gente começar o nosso papo aqui, eu já queria começar com uma pergunta. Você que é jornalista, aliás, de formação, mas se encontrou na inovação, na criatividade, na publicidade, que são as suas paixões. Como que começou? De onde surgiu? Como que aconteceram essas descobertas na sua vida, Ana? Bom, na verdade, eu me formei em jornalismo. Eu nunca trabalhei como jornalista, porque já na faculdade eu comecei a trabalhar em pesquisa. Minha primeira etapa da minha carreira, eu era analista de pesquisa numa empresa lá de BH. Eu sou de BH, o SITAC vai ajudar a reconhecer. Então, eu comecei a trabalhar com pesquisa. Então, eu acho que trabalhar com pesquisa, que também é uma base que está relacionada com jornalismo, está tudo muito conectado, né? Faz com que você vá desenvolvendo e vá desenvolvendo esse olhar curioso sobre as coisas. E eu acho que, quando a gente fala de inovação hoje em dia, que está procurando grandes definições de inovação, na prática, inovação é isso, né? Procurar um olhar diferente, uma outra perspectiva sobre as coisas, sobre os fatos, sobre a vida. Então, na prática, eu acho que lá atrás, quando eu escolhi jornalismo, isso já estava um pouco no meu, no que eu sou, né? No que me interessava. E, fundamentalmente, eu acho que você faz, uma boa parte do que você faz como profissão na vida é parte do que você é, né? Do que são os seus interesses como pessoa, como indivíduo. Então, acho que a história é um pouco essa, né? O jornalismo veio como desejo de formação por causa desse olhar inquisitivo. Quando eu começo a trabalhar, eu entro em pesquisa, que aí exacerba e me faz virar um profissional da inquisição, vamos dizer assim, uma inquisição no bom sentido, mas uma profissional de estudar as coisas e me aprofundar nas coisas. E aí, o caminho para o marketing, né? E para a publicidade foi um pulinho, né? Porque da pesquisa, eu entrei em agência como planejamento. E de planejamento, depois, fui desenvolvendo esse lado de negócios. E, por trás de tudo isso, estava sempre esse desejo e essa maneira de olhar as coisas com outro olhar, buscar um outro olhar nas coisas e buscar outras perspectivas, que é a base da inovação da criatividade, né? Então, acho que a história é um pouco essa. E já começamos, então, muito bem aqui o nosso episódio com a tua história, mas nós não estamos aqui sozinhas, porque eu vou chamar aqui, convocar eles, os nossos meninos aqui do InsiderCast. Primeiro ele, que também é o nosso formando aqui, na verdade, ele está... É o nosso estudante aqui, Ana. Ele está em formação agora. O menino das luzes de Las Vegas. O rei de santos e adjacências. Ele, Cleiton Lúcio, para depois chamar. Ele que veio aqui nas asas das pombas de Oz. Nosso menino de ouro. Mas primeiro ele. Cleiton Oliveira, não. Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo. Já estou trocando até os nomes. Obrigado, Bá. É, realmente, agora eu sou o futuro do Brasil de novo, hein? Me respeite. Agora eu sou universitário, eu sou o futuro do Brasil, hein? Mas muito obrigado pela apresentação, Bá. Muito obrigado, Ana, por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente. E a gente tem o Fabio Oliveira aqui, né? O menino de Oz, o pai das pombinhas. Cadê ele? Pô, pô. Essa apresentação, na verdade, é melhor, hein? Eu acho que esse InsiderCast acaba com o glamour de qualquer pessoa. Poxa, é muito legal ter você aqui, Cleiton, Bá. E Ana, poxa, que entrada triunfal da Ana aqui já nesse InsiderCast. E a gente já quer desmissificar aqui algumas coisas do comércio eletrônico, né, Ana? A primeira delas, como que a gente... Acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né, Ana? Como descobrir o potencial inexplorado da marca, né? Como descobrir novas formas de se conectar com clientes, fidelizá-los e deixar que eles fiquem na sua mente, né? Na mente do consumidor. É a pergunta que todo mundo faz, né? Mas isso é muito fácil? Imagino que não, né, Ana? Eu acho assim, Fábio, historicamente, né, a gente, como profissionais de comunicação e os profissionais que cuidam das marcas, né, dos clientes, a gente tende a olhar muito pra gente, né? E antigamente, eu tenho esses cabelos brancos porque eu tenho uma certa idade já, então eu comecei muito cedo. A gente, pra saber a opinião do consumidor, pra saber o que as pessoas achavam, a gente tinha que fazer isso, ainda é válido, pelo amor de Deus, não entendo a mal, mas demorava a gente tinha que fazer uma pesquisa, lembra que eu vim de pesquisa, né? De pesquisa de mercado, tinha que entender o consumidor através de pesquisas. Hoje, o mundo de hoje é muito rápido, né? Hoje, você quer entender rapidamente o que o consumidor tá fazendo, quais são os trends, como é que eles estão se comportando diante de situações inesperadas, como foi os últimos dois anos nossos com Covid, você vai onde, minha gente? Você vai na internet, né? Você vai nas redes sociais, você vai no Google, você vai... As pessoas estão aí, deixando suas pegadas, suas pistas o tempo todo. Então, a gente sempre foi criado num mundo em que a gente era muito focado na gente mesmo. Eu virar o melhor experto em comunicação, eu tinha que ficar voltado para os meus skills, para as minhas capacidades técnicas. O cliente na marca também, como pessoas de marketing, pessoas de mídia, estão lá voltados, e a gente ficou sentado, nós dois aqui, a agência e o cliente, tentando desvendar esse grande mistério que é a cabeça do consumidor. O mundo foi evoluindo, foi passando, e hoje, nos últimos anos, com o advento da internet, da internet e do mundo digital que a gente vive, a gente tem a resposta, a sua resposta é de um milhão de dólares, Fábio? A gente tem que perguntar para o caboclo, tem que perguntar para o moço, tem que perguntar para o consumidor, tem que olhar o que o consumidor está fazendo. Então, eu acho que isso é uma coisa que evoluiu muito. Responder essa pergunta há 15 anos atrás era muito mais difícil. Responder essa pergunta hoje é muito mais fácil. A gente tem que ouvir o consumidor. E é engraçado que a gente fala do consumidor como se fosse uma outra pessoa que não é a gente. A gente é consumidor de várias coisas, só que a gente, no papel de profissional, a gente tem uma atividade a mais. Então, eu acho que a primeira etapa dessa resposta de um milhão de dólares, que está ficando cada vez mais barata, e isso é bom, porque ela fica mais acessível, é primeiro a gente, de fato, virar o nosso olhar como agência, como profissionais de comunicação e como marcas para compreender o que esse consumidor está fazendo, o que esse cara está fazendo. E aí, no mundo dos dados, no mundo do digital, ele trouxe presentes incríveis para a gente nesse sentido. Aí, o truque, meu amigo, de quem ganha essa... Quem performa melhor, porque não é um jogo de ganhar e perder, é de quem consegue usar as ferramentas e toda a tecnologia disponível no digital para a gente para poder compreender, fazer essa compreensão. E traduzir isso em ações pontuais para cada uma das marcas, porque a gente tem que achar um lugar único para cada uma. Não vale, vamos pegar um universo de marcas que competem numa mesma categoria, todo mundo quer dizer alguma coisa, mas como é que eu acho minha coisa única para dizer para esse consumidor e mais rápido para que eu conquiste antes do meu competidor? Então, resumindo, a resposta é de um milhão de dólares, ela é mais barata, mas ela é mais complexa. Como é que se organiza essas coisas todas? Então, acho que isso é uma coisa que evoluiu. É, exato. E ela tem que organizar essas coisas todas. Antigamente era muito mais difícil fazer isso. Hoje a gente tem ferramental, tem tecnologia, tem conhecimento, tem técnica e tem gente boa para poder entender. A gente tem que olhar para o senhor consumidor. E não é como consumidor, o que esse ser humaninho está fazendo? O que esse cara está fazendo? Acho que o Bar falou lá no início da introdução de como é que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não acredito, de o que aconteceu nesses dois últimos anos e o que vai acontecer com a gente no ano que vem. Se a gente não estivesse vivendo nesse mundo incrível que a gente está vivendo, que a gente é digital de nascença, os dedinhos já nascem todos assim, para baixo e para cima, como é que a gente teria sobrevivido a isso tudo? Ou como é que a gente estaria saindo disso tudo? Então, acho que a resposta hoje é uma só, é essa. Olhe para o que as pessoas estão fazendo, compreendendo o que elas estão fazendo através das dicas e pegadas que elas vão deixando para a gente, na medida em que elas interagem com as marcas no ambiente digital. Ana, e não ser digital já se tornou algo antiquado? Eu não sei se o termo antiquado se aplica, porque todo mundo é digital, não tem opção não ser digital. Não existe mais, não é? Não existe, eu gosto de dar um exemplo, há um tempo atrás, há uns cinco anos atrás, seis anos atrás, quando eu vim para o Grupo Dense, eu vim montar um projeto para Chevrolet, a gente viajava pelo entorno do interior do Brasil e a nossa missão era digitalizar as concessionárias Chevrolet, o ecossistema de concessionárias Chevrolet. Então, a gente saía de carro mesmo, era um trabalho de viajar, que era uma delícia, e ia nas concessionárias entender e vender essa ideia que a gente tinha de como é que a gente ia organizar o ecossistema digital da Chevrolet. E eu me lembro muito bem de alguns lugares que a gente ia, interiores bem distantes de São Paulo, mas em São Paulo todos os interiores são prósperos, e depois a gente viajou o Brasil inteiro, inclusive, a Acre, tudo. Eu falo Acre porque todo mundo acha que Acre é um lugar que não existe, porque ninguém nunca foi lá, mas está lá o Acre, ele existe, a gente foi lá. Então, a gente ia, e eu lembro de reuniões em que a gente falava de digital, e aí o moço lá falava assim, não, mas aqui nessa cidade não tem, não chegou. E aí eu olhava na mesa e estava aquele monte de iPhone, de celular, e a gente falava, como não chegou digital? Você não está falando de celular? Duvido que seu celular não tenha uma internetzinha, não tenha um 3Gzinho, se for mais ou menos, naquela época. Então, a gente não se reconhece mais como não digital. Tudo que a gente faz, passa por um momento em que a gente tem uma interface digital com alguma coisa. Então, acho, Clayton, que não é nem uma questão de ser antiquado, antiquado, moda, não moda. É uma questão de não existe mais. Pode ter alguns rincões do mundo aí, do Brasil, onde não chega luz, onde não tem penetração de internet, que não tem celular, porque o Brasil ainda tem essa característica. A gente pula etapas pela característica da população. O brasileiro pulou a etapa desktop, então, a gente tem penetração de internet via smartphone. Então, a gente fala, a penetração de internet, tem, tem, não tem todo mundo, não. Então, não tem internet lá? Tem, sim, senhor, porque tem sinal de celular. Então, todo mundo é digital. Toda criança que nasceu nos últimos 20, 15 anos, que já não é mais criança, mas quem nasceu de 15 anos para cá, já nasceu digitalizando. e eu vou ser bold para dizer que eu acho que nos últimos cinco anos, toda criança que nasceu já nasce com o dedinho assim, já é um passo assim, empadaçado, né? Não existe mais isso. A gente é digital, igual tecnologia está na nossa vida de uma maneira invisível já, como o ar que a gente respira. Não existe mais um ser que não seja digital. Faz sentido, Tô de Faleche? Faz super sentido. E agora eu vou retomar esse ponto que você chamou a atenção, que a gente trouxe no começo do episódio, né? Durante a Covid, né? Durante a pandemia, os canais adicionais de publicidade cresceram muito, né? Incluindo os serviços de streaming, até onde a gente está se conversando hoje aqui, né? Os podcasts cresceram muito, os videocasts cresceram muito, os serviços de chamada por vídeo, plataformas de jogos e até mesmo os anúncios de embalagem de entrega cresceram nesse período, né? Mas como que a gente faz para atingir de verdade o coração dos consumidores de uma forma mais estratégica nesse pós-Covid? Essa pergunta é super bacana, Barra, porque ela mistura, ela traz, mistura não, ela traz duas coisas que precisam conversar, né? Uma coisa é como é que eu levo uma mensagem ou como, né? Que é mídia, como é que eu levo uma mensagem ao consumidor? A outra é que mensagem é essa, né? Então, eu vou dividir, tá? A resposta. A primeira etapa da resposta, ela está conectada com o que eu acabei de falar, né? Esse mundo que a gente vive é tão maravilhoso e tão poderoso, né? Com tudo que a tecnologia e os ambientes dígitos trouxeram para a gente, que a gente é capaz de multiplicar, com criatividade sempre, a capacidade de compreender como é que a gente pode levar uma mensagem que a gente precisa para um consumidor que a gente quer atingir, mesmo nas condições adversas. Eu adoro o exemplo que você deu da caixa de pizza, né? Porque caixa de pizza já era uma mídia super utilizada, super não, era utilizada no passado, né? Mas ela tinha algumas restrições. E, de repente, a caixa de pizza, a embalagem do delivery passam a ser uma mídia poderosa na medida em que o delivery bomba quando você não pode ir no restaurante, né? Então, aquilo ali já existir ganha uma função muito mais importante naquele momento porque eu tenho restrições de outras formas de comunicação. Vou pegar, do ponto de vista de mídia, uma mídia que sofreu durante a pandemia, o Aurocom, né? A mídia exterior é uma mídia que sofreu durante a pandemia porque as pessoas não estavam mais na rua, né? Então, a gente teve que substituir, né? E aí os próprios exibidores, as próprias empresas de Aurocom criaram outras utilidades aí, né? Por exemplo, de informação, né? As pessoas que estão na rua divulgar pontos de vacina ou pontos de exame, né? Você tem que ir adaptando os meios de atingir o consumidor à realidade desse consumidor. Ou seja, as pessoas não estão indo para a rua, né? Porque elas estão presas dentro de casa. Como é que eu vou entrar na casa delas se eu não posso comprar televisão porque eu não tenho dinheiro e porque a televisão está bombando de gente, né? As audiências de TV aumentaram enormemente, né? Durante a pandemia. Mesmo, por exemplo, na Globo com novelas repetidas, né? Porque o hábito do consumidor mudou e nós, como agentes de comunicação, temos que estar super ligados nisso e antever esse movimento rapidamente, né? Então, isso eu estou falando do como, né? Isso é a parte mais... Uma das partes mais divertidas da nossa vida, né? A gente ter pessoas e ter equipes que estão antenadas nisso tudo o tempo todo e não é só a equipe de mídia, né? A gente está falando de planejamento, de criação, de data insights. As pessoas que estão o tempo todo antenadas para antever esses movimentos. De novo, o nome da competição, né? É quem consegue antever isso e criar uma solução para aquilo mais rápido. Isso é a parte de como fazer chegada a sua pergunta, né? Agora, a parte de como criar conexão de marca é a parte mais bonita ainda do nosso trabalho. É a parte que eu acho maravilhosa do nosso trabalho. Porque é o que eu estava falando também antes. Como é que no mundo, no universo de marcas, né? Vamos pegar aí marcas, vamos pegar companhias aéreas, né? Que sofreram pra cacete durante a pandemia, né? Cacete é palavrão nesse caso? Não, né? Pode falar. Tá bom. Beleza. Às vezes vocês fazem um pique em cima, por favor. Eu também falo palavrão que ele está aqui. Mas então, vamos pegar companhias aéreas, né? Companhias aéreas sofreram pra cacete durante a pandemia. Quando para de voar, o que a companhia aérea vai fazer? Ela vai dormir e esperar o mundo voltar a voar? Não, a companhia aérea tem que pensar, e a gente junto com eles, né? Nós temos a Azulinhas Aéreas, que é um dos nossos clientes, e pensar como é que eu vou me conectar com os consumidores agora, que eles não estão mais voando. Eu posso desaparecer, ou eu posso criar maneiras de me conectar e manter aquela marca viva na cabeça dele. Porque uma hora, esse negócio vai acabar e as pessoas vão querer viajar. Que é essa hora que está chegando agora. Então, eu vou dar exemplo. Eu posso dar exemplo? Porque eu acho que com exemplo a gente explica melhor. Então, por exemplo, no caso de Azul, lá atrás, a gente falou, como é que a gente vai criar uma narrativa de marca com a Azul, com o consumidor, pra ela ficar viva na cabeça das pessoas nesse momento? Todo mundo estava dando álcool gel, todo mundo estava correndo para fazer as coisas óbvias que precisavam ser feitas. E aí a gente pensou, tá bom, as pessoas estão começando a ficar com saudade de viajar, dar aquela nostalgia, não posso entrar no avião. O que as pessoas... Aí a gente foi observar e falou, o que as pessoas estão fazendo muito nesse momento que elas estão pirando dentro de casa? E aí os nossos cientistas de dados, que trabalham lá com a gente, foram pesquisar e entender. Olha, um dos hábitos do consumidor, que aumentou enormemente na pandemia, como você estava falando, do Bahia e Playton também, acho que o Fábio também, foi em aplicativos, usaram aplicativos de meditação. Todo mundo fritando dentro de casa, vamos meditar, aplicativo para dormir. Aí a gente viu que isso tinha aumentado muito. E aí a gente teve uma ideia que foi super incrível. Aí a gente fez, no Spotify, um podcast, que era outra tendência que você falou, o aumento de lives, o aumento de podcasts, de meditação guiada, que era um trem que estava bombando e continua bombando. E a gente fez um podcast de meditação guiada, só que a meditação guiada era, você entrava e falava, vou dar um exemplo, você agora, era como se a pessoa estivesse entrando no avião e indo para o Carnaval de Salvador. Isso foi no Carnaval do ano passado. Então, fala, você agora está chegando em Salvador. Você está ouvindo. E foi um sucesso. A gente já tem dez edições desse podcast com versões de Carnaval de Salvador, de férias na Bahia, porque eu não vou passar as férias na Bahia, então estou focada nisso. E várias outras situações de diversão e de viagem. Você está chegando no Rio Grande do Sul, na Vinícola, e foi um sucesso. Isso é uma maneira, Bá, de você encontrar um lugar único para uma marca, uma companhia aérea, no momento que as pessoas não estão viajando, para criar uma conexão de marca, usando um meio, que é o Spotify, a partir de um hábito do consumidor que a gente detecta que aparece durante a pandemia. Aí eu acho que com esse exemplo eu cobri tudo o que eu já falei até agora. Todos os checklists de tudo o que a gente está falando. Então, esse é um pequeno exemplo, é uma ação que aí o objetivo não era gerar venda, não adiantava vender passagem aérea, eu nem posso vender passagem aérea durante a pandemia, mas que me ajuda a manter conectada com a marca que quer que você viaje e viva experiências incríveis para quando... Aí agora, quando a gente volta a viajar, a chance da Azul ser a mais lembrada como uma companhia de aérea, First Choice, para mim, é muito maior. Então, eu acho que esse é um dos jeitos, isso é só um exemplo, tem milhares de outras maneiras, mas o mais importante para a gente é entender o que nos diferencia, o que faz com que as marcas tenham um papel único na cabeça e no coração das pessoas, né? Como é que você cria uma relação com as marcas dessa maneira? Nossa, que aula, viu? Eu que estou estudando marketing, assim, você foi falando, eu só fui lembrando das coisas que eu já meio que estudei, sensacional. Eu... Se eu fosse... Se fosse uma... uma questão numa prova de faculdade, eu acho que eu resumiria o que você falou, que é buscar meios e maneiras de levar a marca onde as pessoas estão, né? Seria isso. E se comunicar com essas pessoas. Nossa, foi sensacional. Obrigado. E aonde que eu era... Eu já estou pensando aqui na startup de cachorro-quente, gente. A gente falou da... De levar, como o Cleiton falou e a Ana, né? Levar a marca onde as pessoas estão. Se elas estão presas dentro de casa vendo o aplicativo, vamos levar para esses aplicativos. Mas antes de tudo, no começo da nossa conversa, vamos pesquisar, vamos entender o que as pessoas querem consumir, né? Agora, nessa etapa de cachorro-quente, está bem desafiador, hein? É, e só para contextualizar, né? Fá, contextualizar a Ana Vocês estão cheias de piada interna, hein? Estão cheias de piada interna, me joga a piada. Então, para contextualizar para a Ana, que está aqui com a gente pela primeira vez, para quem está chegando agora, a gente usa muito esse exemplo da nossa startup de... Fictícia de cachorro-quente, porque Fá mora em Oz, né? Carinhosamente, a apelidade é de Oz, Osasco, que é a cidade do cachorro-quente, né? Então, a gente também quer investir nesse negócio, a gente quer entrar de alguma maneira nisso, né? E tem que ser startup, tudo virou startup hoje em dia, mas a gente vai entrar numa pergunta agora, Ana, que é a questão da jornada do cliente. Fala-se muito disso hoje em dia, né? De a gente conseguir refinar essa jornada para estar em todos os pontos de contato, no online, no offline, reconfigurar a loja, treinar as equipes. Nossa, já estou desistindo de montar essa startup. dar um atendimento diferenciado e relevante para esses clientes. Quais seriam, como que seriam as dicas para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse Cidercast para ela ter essa jornada do cliente fortalecida, a famosa Customer Journey, né? Que todo mundo fala chique na inglês. Como que as empresas podem fazer, as marcas podem fazer isso melhor? Vou partir da própria definição. Jornada do consumidor. Então, a jornada é do consumidor, não é da sua startup, tá? Então, é o que eu estava falando. Olha para o cara, a jornada é do consumidor. Então, não existe uma jornada, a gente sempre fala isso para todos os clientes. A gente fala assim, ah, eu quero construir a minha jornada do consumidor. Não, não tem a sua jornada do consumidor. A jornada é do consumidor, né? Então, vamos de novo fatiar esse elefante aí para a gente poder fazer, responder de uma maneira mais objetiva. É assim, o que significa desenhar a jornada do consumidor? Lá atrás, em 1906, a minha avó menina, a gente fazia a jornada mídia. Aí eu vou lembrar para vocês aí, para quem não conhece, mas a jornada mídia era assim, o Cleiton levantou de manhã. Quando ele levantou de manhã, ele foi até, ele olhou para o relógio. Então, a primeira mídia, rádio, liga o rádio, olha lá. Aí ele levantou, foi lá, escovou o dente, fez um café, escovou o dente, toma café, escova o dente, sentou lá, ele fez o quê? Abriu o jornal. Aí depois ele pegou o carro dele, o ônibus dele, o metrô, entrou lá, ele viu o quê? Ele viu o metrô e viu a mídia, a Arofone. Era assim que desenhava a jornada do consumidor. Você percebe que a jornada não é do consumidor? Porque nem todo mundo faz assim, desse jeito, né? Eu posso tomar café, ouvir no rádio, eu posso nem ouvir rádio, hoje em dia a gente faz o quê? Acorda e vai, olha, o celular, né? Eu no caso tenho dois celulares, então eu olho nos dois celulares. Aí depois, a rotina de cada um é diferente. Então, ô Fábio, hoje a jornada do consumidor, a gente precisa entender, a gente precisa entender, por exemplo, vou pegar, vocês vão pegar esse exemplo do cachorro quente? Vamos pegar esse exemplo do cachorro quente, né? Qual que é a jornada do consumidor de cachorro quente? Vamos lá, vamos fazer juntinho, né? Quem é que consome cachorro quente? Aí eu tenho várias pessoas que consomem cachorro quente. Para facilitar o exercício aqui, para o Cleiton passar na prova, vamos pegar um a um cara, o cara que sai do trabalho às seis horas da tarde e sai esfomeado porque ele trabalha no jardim botânico e mora em Nova Iguaçu e ele quer que é longe, aqui perto do Jardim, mora no jardim botânico, Nova Iguaçu é longe, então ele quer comer uma coisa antes de ir para casa. Esse é uma jornada. Agora, quer ver, fica difícil? Tem várias pessoas que no mesmo cachorro quente das seis horas vão ter comportamentos diferentes. Eu não almocei, estou morrendo de fome e antes de voltar para a reunião até às nove, eu quero cachorro quente para ter um cachorro quente. Então, primeiro você vai escolher quais são os públicos que você acha que são mais relevantes e que vão trazer mais dinheiro para a sua startup. Aí você escolhe ali dois, três, quatro, pesquisa eles um pouquinho e vai lá. Então, vou desenhar a jornada desse rapaz aí, ou dessa moça. E aí você desenha a jornada dessa moça pensando com o que ela vai interagir. Aí começa a brincadeira e você pode começar desde a hora que ela acorda ou você pode começar na hora que ela vai comer seu cachorro quente. Aí você vai para trás e você vai para frente. Então, ela está parada no ponto do ônibus, ela tem que pegar um ônibus aqui no Jardim Botânico para Nova Iguaçu, ou seja, ela vai ficar três horas dentro do ônibus seis horas da tarde. Eu sou o Fábio Cleteabá ali na minha carrocinha de cachorro quente nova. Como é que eu vou pegar essa moça onde é que ela estava? Ah, vou pegar as pessoas que trabalham aqui no entorno, então a jornada delas é de trabalho. Aí vai, tá gente? Estou fazendo só um rapidão para você ver, que é completo, estou fazendo na unha, né? Ah, então aqui é o centro do Rio de Janeiro, é o Jardim Botânico, não, vou para o Rio de Janeiro. Sendo o Rio de Janeiro, aqui é uma área que só tem banco, então a jornada desses caras são pessoas que trabalham em banco, né? O que o cara que trabalha em banco faz? A maior parte dos caras que trabalham em banco estão na frente do computador, porque não tem mais caixa, né? Então, é um cara que está no computador e no aplicativo. Então, eu vou falar com eles no computador e no aplicativo, eu vou falar no digital, mas aí, então, eu vou falar com eles no digital determinados tipos de ações com programática, depois eu vou impactar esse cara no ponto do ônibus e depois eu vou impactar... Aí você vai fazendo a jornada do consumidor, né? Deste perfil de consumidor que você traçou. É claro que você vai... Aí você vai usar um monte de ferramenta, né? Que você tem, você vai usar os seus melhores analistas e cientistas de dados para achar um volume maior, um cluster ou vários clusters de pessoas que fazem coisas combinadas porque o cara que come cachorro-quente no ponto do ônibus, ele é um cara que fica muito tempo dentro do ônibus no celular, né? Todo mundo fica no celular dentro do ônibus agora, né? Então, o que que eu posso... Como é que eu posso impactar ele ali? Eu vou impactar ele dentro do ônibus, né? Eu vou impactar... Aí você vai, gente. Aí a brincadeira é como é que você monta esse plano e ativa uma jornada do consumidor. Então, não existe uma fórmula de jornada do consumidor, entende? A fórmula do jornada do consumidor é usar o maior volume de ferramentas e de conhecimento para traquear esse cara, né? Hoje, até julho do ano que vem, nós ainda temos os nossos queridos cookies, né? Em que a gente constrói bancos de dados, a gente constrói databases, a gente tem DNPs, né? Que são os Data Management Platform. A gente constrói os CDPs, que é o Costumer... Ai, 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 Costumer... Ai, ai, me ajuda aí, gente. Esqueci que eu coloquei o meu círculo de CDP. Me importa agora. Mas é o ADMP mais complexo ainda. Então, a gente constrói os bancos de dados, né? E as plataformas que vão permitir a gente encontrar os clusters, as combinações de coisas para fazer. Só mais um exemplinho rápido, que eu acho legal te dar quando eu falo de cargo, né? Porque você pega... Vamos cruzar categorias. Ah, eu posso achar dentro... Eu quero vender uma Tracker, né? Que é uma SUV de médio porte da Chevrolet. Como é que... Quem que é o público de Tracker? Ah, aí eu vou lá e faço o demográfico, né? Ah, homens, mulheres, parará, parará. Gente, parou. Não é mais assim. Isso é importante também? É importante também. Mas, por exemplo, eu posso descobrir, fazendo análise, dentro da nossa ADMP, dos dados que eu já tenho das pessoas que interagiram com anúncios e com a mídia que a gente roda na internet, eu posso descobrir, no digital, que eu tenho o cara lá que quando as pessoas vão ter filho, elas mudam de carro, né? E que eu tenho um Onix hoje que eu preciso de um carro maior porque eu vou ter que colocar a cadeirinha de bebê ali. Eu consigo ativar e encontrar as pessoas que demonstram comportamentos que contam para a gente que existe uma probabilidade alta, nada é garantido, é probabilidade alta, é estatística, de que aquela pessoa esteja prestes a ter um bebê, né? Então, eu começo a impactar aquela pessoa e eu descubro que tem um cluster gigante de pessoas que vão ter filhos. Então, eu posso fazer uma ação em maternidade se eu quiser, né? Aí eu vou do digital para offline, que eu sei que lá vai ter um monte de gente ou antes, né? Em lugares que tem consultório médico, aí eu estou juntando offline com digital para vocês entenderem. Estou sendo tosca, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quem estiver assistindo, eu estou fazendo exemplo tosco. É só na unha, só para entender como é que isso, sofisticado, é extremamente poderoso, né? O exemplo é tosqueira, mas dá para entender desse jeito. Então, essa que é brincadeira, sabe, Fábio? A jornada do consumidor é um negócio muito incrível e a gente precisa entender a jornada dos consumidores quase individualmente hoje em dia, porque antes a jornada era reta, agora a jornada é assim. Não existe achismo, né? Então, tudo que você falou, não existe achismo. E mais do que isso, tá? O consumidor nunca está fazendo, a gente nunca está fazendo uma coisa só, né, gente? Estou aqui falando com vocês, está a minha janelinha do WhatsApp aberta aqui, um olho no gato, com o olho no peixe, né? Eu estou fazendo aqui, estou com o celular, enquanto isso, estou com a máquina no tan, com a roupa no tan, na máquina. Então, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, nesse cenário maravilhoso, a gente disputa uma tensão muito maior, né? A televisão com o digital, quem é aqui que não assiste televisão com um celular, um iPad, qualquer coisa conectada na mão, e quando você vê um negócio na televisão, imediatamente você já dá, você já quer saber onde é que está aquilo, como é que compra, né? Olha o Instagram, gente, a Black Friday, hoje chegou quatro caixas da Amazon para mim, eu nem lembrava o que eu tinha comprado, olha que louca, né? Porque você está ali, tu, 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 ah, comprei, tu, tu, comprei, não estamos falando de e-commerce, de compra digital, isso é maravilhoso, é ruim para o meu cartão de crédito, eu nem lembrava. É a Bá, hein, Ana? A Bá, que é a compradora nata entre nós três aqui. Não, agora é o momento que é de denúncia, polêmica. Ana, Ana, vinheta de anúncia, vinheta de anúncia. Eu, 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 o comprador morda este Insidercast, não sou eu, não, é aqui, ó, quem está em cima de mim para quem está assistindo, para quem não está assistindo, vou denunciar, é Cleiton Lúcio. O cara é sócio do Shopee. É o rei, não, ele é o rei, ele é o sócio do Shopee, do Enjoei. Mercado Livre. Ah, para com isso, nada a ver, gente. Comprou no Taubau da China. Ô, Cleiton, queria te perguntar, o Shopee entrega? Entrega, entrega, entrega. Entrega. É a mesma coisa que o AliExpress, entendeu? Ah, pois é, mas eu não tive coragem ainda, talvez eu tenha que comprar. Não, não tenho coragem porque tem preço bom, é bom, Ana. Pô, vocês estão falando aí que eu compro coisa, né? Última coisa aqui. Olha lá, ó, a pessoa já tem três celular reserva, mais um do que ele usa. Ah, eu sou quase um bicheiro já, meu Deus. Então, aí depois fala que eu que sou compradora? Não, mas, gente. E ele tem a cara de pau de me perguntar se digital está fora de moda. Mas sabe aquele editado, né, Ana? É o rosto falando do rasgado, né? Então, aqui temos um exemplo de Cleiton Lúcio. Claro, vamos comprar com consciência, né, gente? Porque depois a gente pode falar de consumo consciente aí. Lígio digital. Tem várias tretas dessas que eu gosto também. Pode falar. Mas pelo que você falou da jornada do cliente, antes de fazer a minha pergunta, né, queria cumprimentar aqui. Cara, é um mundo de oportunidades, realmente. Você faz uma jornada quase individualizada hoje em dia. Você falou, por exemplo, do Onix para as pessoas, quer dizer, a pessoa que tem o Onix e quer evoluir para um carro um pouco maior porque ela está passando por um aumento da família. Tem a pessoa que talvez esteja fazendo um downgrade também. Aquela pessoa que se separou e quer um carro menor, mais econômico, entendeu? Eu lembro disso porque na época que eu trabalhava como corretor, tinha esses dois caminhos. Tem a pessoa que está querendo comprar um imóvel porque a família aumentou e tem a pessoa que está querendo comprar um imóvel porque a família diminuiu. E aí os motivos são N os motivos, né? Mas é exatamente isso. Exatamente assim que funciona. Poxa, que legal. Ana, agora eu quero tirar um pouquinho do seu crachá e eu estou com uma curiosidade aqui que eu acho que é para a maioria dos ensaios também. É o seguinte, eu queria saber um pouco da sua paixão pelas tatuagens. Para quem não está assistindo, a Ana tem algumas tatuagens no braço. Só um pouquinho. Não, tem várias. Só um pouquinho, só um pouquinho. E como é que ela começou? Eu queria saber um pouco. Você pode contar? Eu adoro falar sobre isso. Aliás, esse final de semana eu recebi uma mensagem de um rapaz que trabalha com a gente, o Cirilo, que estava me falando disso. Depois eu vou falar no final disso. Ele me mandou uma mensagem que eu achei super interessante. É assim, eu comecei a me tatuar, eu vou contar a história que foi muito engraçada. Vamos, eu acho engraçada. Eu comecei, eu tenho 52 anos, eu comecei a me tatuar com 16. E desde os 13, lá em Belo Horizonte, vocês não estão me vendo, mas eu tenho quase 1,80m. Eu sempre fui grandona. Então, eu ia nos lugares de tatuagem e falar que eu tinha 18 anos para ver se eu conseguia fazer uma tatuagem. Eu não conseguia nunca. Eu era péssima aos 7 anos. Péssima, sou muito honesta. E aí, quando eu tinha 16 anos, o pessoal de Belo Horizonte vai passar férias na traia, né, gente? Não tem férias que não esteja lá. Eu tinha 15 para 16 anos e aí eu vi uma combi mesmo, uma combi de tatuagem. Era numa praia... Onde é que era esse lugar? Acho que era tipo Guarapari. Não lembro mais, gente. Não sou obrigada mais. Já estava muito tempo atrás. Acho que era tipo Guarapari. E aí eu vi uma combi e fui lá falar com o cara, poxa, quanto é que custa a tatuagem? Ele mostrava. Não tinha grama, né? Tinha mesada, praticamente. Aí eu fui pegando... Da piquei até menorzinho, assim. Aí eu falei, tá bom. Eu não tenho esse dinheiro. Eu falei assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou assim pra mim. Eu era bonitona, 15 anos e tal. Ele falou assim, beleza. E eu estava com uma amiga que era bonitona também. Ele falou, não, beleza. Eu vou te fazer tatuar. Você vai ficar aqui quantos dias? Eu falei, 10 dias. Então tá. Então todos os dias, de manhã cedinho, você passa aqui, a gente vai desenhar em vocês, no corpo de vocês, porque na época não tinha rena, não existia nada disso. A gente vai desenhar em vocês e durante duas horas vocês vão andar na praia toda desenhada pra poder ir distribuindo o nosso cartão aqui da Kombi, da tatuagem. E aí no final dos 10 dias você vai poder fazer essa tatuagem desse tamanho, gente. O verão inteiro, andando na praia, toda tatuada, toda rabiscada, sem poder entrar na água, porque tinha que ficar com o negócio sair. Foi assim que eu comprei, que eu tirei a minha primeira tatuagem, que hoje já é uma cobertura, que ela era desse tamanho e ficou toda horrorosa. Mas eu conto essa história porque só pra você entender o tamanho da minha paixão por tatuagem. E desde então eu comecei a me tatuar. ao longo da vida, e aí vocês devem estar se perguntando, que essa foi a pergunta que o moço que trabalha comigo fez, que eu achei interessante. A gente ouve a vida inteira, imaginei eu lá de Belo Horizonte, um lugar super tradicional, minha família super tradicional, até com 42 anos quando eu cheguei com uma tatuagem minha mãe ainda chorava, eu falava, mas não acredito que você não é a filha. Eu falei, para mãe, chega! Já tem 20 anos que eu faço isso e você vai estar chorando. Para, porque eu não vou parar. Eu vou continuar. Então eu acho que a tatuagem, Cleiton, ela é tudo que você veste e tudo que você bota na pele e aí depois a bar pode ajudar e deixar ela ter o mesmo sentimento, ela expressa o que você é. Ela é uma maneira de se expressar. O jeito que você se veste, que você se maquia, que você se comporta, o jeito que você fala, os anéis que você usa, o óculos que você usa, tudo falam sobre você. E eu acho que uma das coisas que mais incomoda quem não tem tatuagem sempre olha com admiração, mas fala, hum, eu não faria nada que seja definitivo. Gente, desculpa. Eu preciso de alguma coisa definitiva na minha vida, porque nada na minha vida é definitivo. Tudo na minha vida vai passar. A tatuagem, não. Ela vai ficar comigo até o final. Então eu acho que a minha paixão por tatuagem vem um pouco disso, de ser uma maneira de me expressar. Porque, como eu disse, eu sou muito alta, eu era muito tímida quando eu era mais nova, porque eu era aquela que era grandona, num lugar que todo mundo era pequenininho. E foi muito difícil para mim lidar com a timidez e o não conseguir me esconder. E aí, nessa etapa da minha vida lá para os adolescentes, 13, 14 anos, eu resolvi assumir o meu tamanho. Eu sou fora do padrão. Hoje as meninas são altas, mas na minha época não eram. Eu não conseguia ser discreta, porque eu não falava do jeito que eu falo hoje. Eu era mais recatada, mais tímida, com dificuldades de socializar. E no dia que eu comecei a me tatuar, foi meio que uma maneira de me libertar disso também, sabe? De falar, já que eu sou grande, já que eu vim aqui para aparecer, vão aparecer com a força toda. E isso me ajudou também a trabalhar isso, a me colocar no mundo. Então, eu acho que a tatuagem é uma forma de expressão muito poderosa. Eu acho que é uma arte incrível. Eu acho que a gente faz tatuagem cagada mesmo, eu tenho cobertura, tenho tatuagem que está lá, mas eu não gosto de cobrir tatuagem ruim. Só muito ruim. Umas muito ruins eu já cobri, porque eu tenho várias no corpo. E aí, o que eu ia te contar, Cleiton, que eu comecei no início da minha carreira, eu já tinha tatuagem, que eu comecei com 16 anos e com 19 eu comecei a trabalhar. E no início, eu fazia tatuagens em lugares escondidos, porque todo mundo falava, imagina, a minha casa imagina, você nunca vai conseguir um emprego decente, porque as pessoas olham para uma pessoa tatuada e pensam o quê? Ah, lá, a pessoa maluca, a pessoa responsável, a pessoa drogada. E por incrível que pareça, as pessoas continuam achando isso, acredito, continuam olhando para você e pensando isso. E aí, eu chego no final da história, que é a mensagem do Eduardo Cirilo, que eu amo, que me mandou, porque é um rapaz que começou a trabalhar com a gente recentemente e a gente não se conhece pessoalmente, mas é impossível eu esconder, esconder pessoalmente, porque eu falo com a mão, apesar de não ser italiano. Então, ele me mandou uma mensagem que eu achei super bacana, que ele falou assim, Ana, queria te dizer uma coisa que eu não tive a chance de dizer, que é, quando eu te conheci, eu fiquei muito feliz, porque, primeiro, eu sempre tive chefes homens, né? Então, você é a minha primeira chefe no C-Level, que a gente chama mulher, e você é uma mulher toda tatuada, e eu cresci, ele é um rapaz de menos de 30 anos, ainda assim, ele cresceu ouvindo o pai e a mãe falando que ele não podia se tatuar, porque senão ele não arrumava emprego, e ele é criativo, então ele ainda tinha essa desculpa, eu nunca fui da criação, então é muito pior, porque as pessoas acham para mim, acham que eu sou da criação, mas eu não sou, eu sou a presidente da Isobar, e a líder da Isobar e da Bintzuma Girlboy, mas eu sou uma pessoa de negócios, e ele falou que achou muito inspirador isso, porque ele olhou para mim e falou, cara, eu acho que eu posso ser um líder grande de uma companhia mesmo, sendo tatuada, eu falei, claro, meu amor, a gente pode ser o que a gente é, e eu acho que quem é tatuado, e a Bá também pode contar um pouco disso, e a gente tem as tatuagens que aparecem, porque depois de determinado momento eu falei, aí vocês fazem pi em cima? Eu falei, foda-se, né? Faz pi. Sem pi, né? Aqui pode falar os palavrões, aqui estão liberados. Eu sou desse jeito, as minhas tatuagens fazem parte do que eu sou, e eu acho que a gente que é todo tatuado, dá uma oportunidade para as pessoas de retrabalhar no seu julgamento. Inclusive, eu já ouvi isso uma vez de uma cliente, que virou para mim, dá tempo? Deixa eu contar essa história rapidinho? Essa história foi tão engraçada, uma cliente que virou para mim depois de me conhecer, Todo mundo que me conhece olha e fala, eita, né? Lá vem a maluca, e eu não sou maluca, eu sou um pouco maluca, mas eu sou maluca, responsável, uma coisa de ser maluca, você ser irresponsável. E ela me contou, depois de uns bons anos, a gente ficou amiga, eu acabo ficando amiga dos clientes, porque a relação cliente-agência é uma relação de intimidade, de confiança, e ela me contou um dia que quando ela me conheceu, a gente ficou amiga, eu me encantei por ela, e ela se encantou por mim, a gente se admira, e ela tinha um hábito com o marido dela, ela era uma pessoa super tradicional também, de BH, de uma família tradicional, que um dia ela estava no restaurante com o marido, o pai e a mãe, e eles viram numa mesa um casal, um senhor e uma senhora, com uma moça, toda tatuada, com um filho de uns seis, sete anos. E aí o marido dela e os pais comentaram, olha lá aquela moça, aposta que aquela moça ela é uma perdida na vida, uma destrambelhada, toda tatuada, toda maluca, e que teve esse filho sozinha, e que agora não deve mancar o filho, e aí agora está aí o pai e a mãe bancando. Aí essa cliente querida minha virou para eles e falou assim, olha, eu aprendi o contrário, porque só para você saber, eu sou mãe solo, eu tive meu filho sozinha, eu tenho um filho de 23 anos, eu conheço a Ana, que é uma mãe solo, ela teve o filho dela sozinha sim, mas não é porque ela é maluca, não é porque ela é responsável, não é porque ela é doida, não é porque ela é drogada, é porque ela teve o filho dela, porque ela quis ter o filho dela sozinha, o pai não estava lá, problema do pai, e ela é a diretora da nossa conta, e ela é uma pessoa extremamente responsável, ela cuida do filho dela, o filho dela é maravilhoso, ela conhece meu filho, então esse estereótipo que estava na nossa cabeça a gente tem que desmontar. Então percebe como é que a gente tem um poder com a expressão do corpo da gente, de desmontar estereótipos estereótipos preconceituosos a respeito de tudo, eu desmontei vários, eu desmontei da mulher, da mulher tatuada, da mãe solo, desmontei vários estereótipos apenas existindo, e eu acho que todos nós, nós somos um statement, nós somos uma posição viva de tudo que a gente é, então é por isso que eu amo, desculpa a resposta longa, Cleiton, mas acho que tem várias coisas embutidas nelas, mas é por isso que eu sou apaixonada por tatuagem, meu filho estudou, aliás eu tenho aqui, vocês mudam a se dizer, tá vendo aqui, mam, uau, é assim, mam, uau, meu filho que me tatuou, ele estudou para ser tatuador, mas já largou, porque menina é assim, acaba largando, mas ele pediu e meu filho, a gente, eu vou mostrar, não vou mostrar o peito, tá gente, é peito e o peito, calma, tá dando pra ver? Essa é a tatuagem do leão, que é a primeira tatuagem do meu filho, a gente escolheu juntos, e ele fez a primeira tatuagem dele com 18 anos, e ele tem várias tatuagens já, e onde ele quer, e quando os meus pais, ou meus parentes, que são mais tradicionais, falam, ah, mas esse menino vai arrumar emprego, se alguma empresa não aceitar ele, porque ele tem tatuagem, é melhor não que ele vir trabalhar lá, eu não quero que ele trabalhe lá, esse é o ponto, e pronto, acabei só, e eu falo muito, eu lhe dei. Ana, pode falar o quanto quiser, eu acho que tudo que você trouxe, teve uma importância muito grande, você sintetizou muito bem, agora no final da tua resposta, o quanto, quantos paradigmas você quebrou, com essa história da tua tatuagem, né, de ser mulher, tatuada, mãe solo, presidente, é, então, olha o poder, que uma resposta, que aparentemente seria uma, uma resposta fora da nossa pauta, trouxe, no contexto, até corporativo mesmo, né, olha quantas humanizações você trouxe nisso, e eu me vi muito na tua resposta, na questão da, de ter tatuagens grandes e tal, essa minha, na verdade, é uma cobertura, da minha primeira tatuagem, então, tecnicamente, ela é a segunda tatuagem, né, para quem não está vendo, eu tenho o rosto de uma sereia, tatuado aqui, bem grande no meu braço, e, e agora eu já tenho no mínimo, mais quatro desenhos em vista, então, e todos são grandes também, nenhum é muito pequeno, e assim, é, eu também sempre fui muito tímida, sempre fui muito quieta, é, é uma maneira da gente se expressar, e dizer quem a gente é, e a gente só coloca na pele, exposto para todo mundo, como você disse, aquilo que está dentro da gente, né, a gente só explana, né, o que a gente tem dentro da gente, né, a gente não faz tatuagem, tem gente que faz só por modismo, sem significado, mas, geralmente, quem gosta, faz porque tem um porquê, né, e uma das coisas até curiosas da gente comentar, é que toda vez que alguém pergunta, ah, o que significa sua tatuagem, tem gente que não gosta de responder, né, eu acredito que você é como eu, que não tem problema nenhum de explicar, inclusive, por exemplo, eu tenho uma aqui no, aqui ó, tá vendo essa aqui, ó, alguém pergunta, mas o que significa isso? Eu falo, nada, é porque eu gosto de forma, de forma geométrica. É, para quem não está vendo, a gente só está ouvindo, a Ana tem um círculo tatuado no braço. É uma forma geométrica, né, tem outras que significam, uma coisa que eu aprendi, Bah, eu tenho coisas, eu tenho no curso escrito, entrega, confia, aceita, agradece, que é o manto da ioga, e aí, isso eu aprendi, eu não gosto mais de escrever coisas, porque as pessoas estão perguntando muito, aí às vezes dá preguiça de responder, né, então, às vezes você está afim de responder, às vezes você não vai com a cara da pessoa, a pessoa quer puxar papo e tal, então eu evito escrever, nome de gente também, eu não tenho, eu tenho só meu filho que já, toda mãe tatuada tem nome de filho, eu fiz um B atrás da minha orelha, eu falo, tá bom, eu não gosto de escrever nome, e aí cada um tem sua relação com essas coisas, né, do que você gosta de responder, não gosta, de mostrar nome no nome, aí vai também, todas as maluquices oficiana, né, então ainda juntas, maluquices oficiana, fora. E por falar em filho, eu queria botar aqui uma frase sua, que você contou, até saiu em várias mídias, né, deixe as crianças na sala, né, que você falou, uma vez que esse trabalho na pandemia, que todo mundo ficou em casa, teve que dividir escola de filho, com trabalho, rotina de casa, aquela loucura, happy hour, chamadas, conference call, vídeos, meu Deus do céu, queria saber qual foi o aprendizado, o quanto foi forte essa frase que você falou, nesse momento de desabafo, né, e o quanto foi, o quanto você aprendeu durante o período da pandemia, a se manter também a sua saúde mental ativa, dirigindo uma empresa, né, uma empresa importante, como que foi esse momento pra você? É, a pergunta é super, super incrível, Fábio, porque assim, essa frase, ela foi dita num momento de profundo desespero já, né, você pode imaginar, pelo amor de Deus, vamos falar, tira as crianças da sala, pelo amor de Deus, deixa esses meninos na sala, deixa as crianças aí, a gente é que tem que se acostumar com isso, porque, veja bem, misturou o trem todo, né, gente, aí a gente já não sabe mais, né, você acorda, sai da sala, vai, tem todas as piadas que a gente já fez, não vou repetir aqui, mas tudo ficou muito misturado, e aí vem um papo que tem a ver com essa história de mulher de novo, que eu ainda acho crítico, a gente se viu entrando, né, é muito cômodo, né, você ir pro escritório, na hora que tá no escritório, aquela pessoa é aquela pessoa escritório, né, de repente, pessoas que a gente nunca viu a vida delas, né, assim como na nossa, ninguém nunca viu a minha vida, ninguém sabe onde é que eu moro, ninguém sabe como é que eu vivo, a gente começou a ver as dores das pessoas, sabe aquela parada que a gente aprende, que a gente sempre tem que olhar pro outro, sabendo que aquela pessoa vive uma dor que não necessariamente você conhece, né, e que você pode ter tomado uma atravessada de um ser humano, porque você falou uma coisa pra ele no momento que ele tava sentindo, tava com um problema, de repente a gente começou a ver o problema de todo mundo, né, o problema da privada que entupiu, o problema do menino que caiu uma escota em correr levar pro médico, o menino da buleite que acabou, a comida que não tá na mesa, tudo veio pra dentro, então, Fábio, eu acho que o que me tocou de um determinado momento foi, a gente tá vendo uma coisa que a gente não via, e a gente não pode fingir que não tá vendo, entende? A gente não pode simplesmente trancar aqui no meu escritório, que aliás era o ex-quarto do meu filho, que em determinado momento, meu marido e eu falaram pra cacete o dia inteiro em reunião, um dia eu acordei, ele tinha virado, isso aqui era um quarto de hóspede, ele virou o colchão, colocou uma mesa aqui, que a gente tinha, escreveu ali fora, sala de guerra, falou, pelo amor de Deus, fica aqui dentro, que você tá berrando na sala o dia inteiro, aí eu olhei e falei, cara, não é justo com ele que tá aqui dentro comigo, né, então você começa a entender que você tem que ser empático mais do que nunca, porque você tá vendo a vida das pessoas como ela é, agora imagina eu que tenho trabalhando comigo 300 pessoas, né, e faço reuniões com 50 pessoas, imagina se eu for pedir e querer que uma criatura como eu, uma mulher que tem uma criança pequena em casa, eu não tenho uma criança pequena em casa nesse momento, não possa parar e não possa colocar uma criança, e aí foi muito legal, Fábio, porque aí a gente começou, hoje eu conheço os filhinhos das pessoas, eu amo criança, eu amo criança, e a gente começou, inclusive, assim, parte que é a ponto de, por exemplo, a Monique, né, que é a minha diretora financeira, então, meu dia quase necessariamente termina com ela em reunião, ela tem a Luísa e tem o outro filho dela, que eu não sei o nome, porque ele nunca entra no call, porque ele é maiorzinho, mas a Luísa, ela participa assim, entra no call, e eu falo, Luísa, agora a tia Ana vai falar um negócio, você tem que prestar atenção, porque no final eu vou te fazer uma pergunta, aí a gente transforma tudo numa brincadeira, porque eu não posso pedir para tirar a criança naquele momento, né, eu não sei, ah, mas por que ela não teve o marido dela, e se ela não tiver marido, eu não tinha marido para cuidar do meu filho, né, e se o marido dela estiver trabalhando, né, e se a babá não estiver lá, ela não tiver babá, né, então você começa a ter que, de fato, considerar aquela situação, e por favor, assim como passa gato na tela, né, o tempo todo, teve um caso, eu adoro contar casos, teve um dia, eu estava fazendo uma live bem no início da pandemia, para o pessoal do Amigos do Mercado, e eu sou a chata feminista do Amigos do Mercado, que eu fico lá pedindo para o pai, sabe, tem que ter mulher, não pode ter só homem, até falei que eu sou trefeira, Cleide, sou do sátil, e aí, eu ia fazer uma live com uma amiga minha, que eu tinha convidado para fazer comigo, né, a Carol Scoré, o que o meu marido conhece muito, e aí eu passei aqui no quarto, de do lado, falei, ah, meu amor, eu vou fazer uma live hoje com a Carol, só que como a gente estava naquela fazenda, que você fazia live com amigos, sabe, bebia vinho, ficava lá, hoje ninguém mais faz isso, ninguém tem paciência, ele ficou na cabeça dele achando, que eu ia fazer uma live, e eu e a Carol, pois bem, começa a live, naquela época as lives estavam com audiência gigante, e tal, todo mundo queria ver a live dos outros, aí de repente, gente, entra meu marido aqui no escritório, sem camisa, e ele é meio fortão assim, Oi Carol, cadê Carol? Oi Carol? Aí eu fiquei parada assim, olhando, falei, tá bom, meu amor, você acabou de aparecer, sei lá, quantas pessoas tem aqui, já temos aqui 800 seguidores, que eu acabo de ver meu marido sem camisa, essas coisas que acontecem, o que eu tô contando nesse caso, gente, só esqueci, ó doida, isso da frase, da célebre frase, ah é, não tira as crianças, não tira as crianças da sala, não tira o marido pelado da sala, apenas aceita, né, que vai ter essas coisas acontecendo, você vai entrar na casa da pessoa, meu amigo, então, respeita a casa do outro, e deixa, deixa a criança lá, faz ela participar, né, acolhe, entende, tenta não entrar, não, eu tenho hoje, eu falo, não, você tem que sair pra fazer o jantar do seu filho, sai pra fazer o jantar do seu filho, né, não vamos ficar aqui até oito horas da noite, é isso. Ai, Ana, que legal, né, você falando de tatuagem, né, eu sou muito, eu sempre tive muita vontade de fazer tatuagem, mas eu sempre batia muito no, 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 no quesito que você falou, né, como as coisas não são permanentes, né, ficava aquele desafio de escolher a tatuagem, né, aconteceu um fato engraçado esse final de semana, que eu acho que eu vou mudar um pouco esse, esse quesito ainda, é, eu sou um bandista, pra quem não sabe, né, e eu fiquei, recebi uma notícia aí nesse final de semana, que eu acho que, vai se tornar algo permanente na minha vida, então, oi? Peraí, eu sou filho, filho de santo, graças a Deus, ser pai de santo, não, eu não sei se você vai ter um filho, algo permanente, ou ter um filho? Ah, não, 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 por enquanto não, mas, mas aconteceu algo aí que, que me deixou feliz, mas um pouco apreensível, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né, mas vamos lá, aí depois eu peço uma dica de tatuagem pra você e pra Bárbara também, é, Ana, assim, agora a gente chegou numa parte também, e que, de novo, vou tirar um pouquinho o seu crachá, é, a gente sabe que você tem anos e anos de carreira, você já foi diretora de grupo de empresas como a Macan Ericsson, entre outras grandes empresas, e hoje você é diretora geral na Isobar, né, desde 2019, mas, normalmente, né, a gente sabe dos sucessos das pessoas, mas antes de trilhar essa trajetória de sucesso, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios, pessoais ou profissionais, se você puder contar um, seria muito interessante, e, o que que você aprendeu ao superar esse grande desafio? Ai, você sabe que essa é a minha pergunta preferida, sério, eu acho que a gente é treinada a falar do que deu certo, né, a gente nunca fala do que deu errado, né, mas o que deu errado é que, por causa da gente, dá certo, né, se não der errado, ninguém tem a vida perfeitinha, então, realmente, obrigado, eu amo essa pergunta, teve muito desafio, teve muito desafio sim, Cleiton, você imagina bem, né, eu tive a sorte de trabalhar em empresas muito bacanas, com clientes muito bacanas, mas você imagina, vou te contar o primeiro perrengue da minha vida, lembra que eu te contei que eu sou mãe de solo, né, então, eu tinha meu filho sozinha, morava em Belo Horizonte, e recebi o convite para vir para o Rio, trabalhar na Macam, então, e antes disso, eu já queria muito vir para São Paulo, né, e eu não conseguia vir, estava planejando minha vinda para São Paulo, quando eu virei mãe solo, e quando você vira mãe solo, depois que vocês quiserem, eu falo, por que a gente não deve falar mãe solteira, eu não sou mãe solteira, mãe solteira é o contrato de mãe casada, eu não preciso ser casada para ter filho, então, eu sou uma mãe solo, depois que você quiser, a gente fala sobre isso, que eu acho muito importante, todo mundo entender isso, eu ser chamada de mãe solteira, me insulta, um pouco, então, eu sou uma mãe solo, então, quando eu virei mãe solo, eu estava querendo vir para São Paulo, falei, cara, como é que eu vou embora com uma criança sozinha para São Paulo, né, eu não consigo fazer isso, eu preciso de apoio, apoio da minha família, apoio dos meus amigos, para ter essa criança criada, quando meu filho ficou portátil, que eu falo, quando ele tinha cinco anos, eu continuei trabalhando em Belo Horizonte, buscando uma vinda para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro foi uma acontecência, não estava nos meus planos, quando eu recebi o convite, está marcando uma concorrência na época, que era para a TIM, e eu estava em outra agência, e me convidava para vir para o Rio, imagina, eu vim para o Rio sozinha, com uma criança de cinco anos, saí da roça, da roça para outra raio iluminado, que é o Rio de Janeiro, para trabalhar numa multinacional, e eu trabalhava na empresa de meninos, com uma criança, então, esse foi o primeiro grande desafio, porque isso te desafia, Cleita, de todas as maneiras possíveis, te desafia como profissional, te desafia como mãe, te desafia, e era um trabalho que eu viajava muito, como é que você cria uma estrutura, uma cidade que você não conhece, para manter uma criança bem estruturada, numa cidade, então, esse foi o primeiro desafio, foi muito difícil, é muito complexo, porque você não conhece ninguém, aí você tem que construir uma rede de amizades, a sua rede de amizades gira em torno do trabalho, então, você está o tempo todo, meio que dentro do mundo do trabalho, e isso são desafios que te preparam, porque eu acho assim, em cada estágio de desafio que você passa na sua vida profissional, você conhece outros músculos que você não estava usando, então, eu acho que a jornada de amadurecer, a jornada de buscar o que você quer para a sua vida, que pode ser ser presidente de uma agência, ou pode ser, não ser presidente de uma agência, exercer uma função que não tem um cargo de gestão, ela passa por você se conhecer, conhecer as musculaturas e estar aberto para entender, olha, tem uma musculatura aqui, que é a musculatura de criar um filho sozinha no Rio de Janeiro, sem ninguém, que eu preciso desenvolver essa musculatura aqui, se eu quiser ser uma grande diretora dentro da Macam, e eu fiz uma carreira incrível dentro da Macam de 11 anos, que foi uma empresa que eu amo ainda, tenho vários amigos lá, porque eu vivia nesse mundo do trabalho, e alguns desses hoje são os meus melhores amigos, minhas melhores amigas e clientes que viraram melhores amigas trabalhando na Macam, todas com grau de dificuldade, a vida é um jogo, por isso aí o game na vida, todo mundo está preparado para a vida, a vida é um mudar de fase constante, e você vai ficar parada naquelas fases algumas vezes, você vai ter que comer muito cogumelinho, tomar muito raio na cabeça, morrer várias vezes, o negócio é acumulando vida, e aí você vai acumulando os cogumelinhos ali para poder passar de fase, então eu acho, Cleiton, porque essa pergunta é uma pergunta que a gente tem que refletir muito sobre ela, e a gente precisa contar as coisas que deram errado, várias coisas deram errado ao longo dessa jornada, várias coisas eu fiz merda, e aí você vai lá e fala, tá bom, eu errei aqui, vamos em frente, a minha saída da Macam foi uma saída conturbada na época, porque eu entendi errado o meu papel, por exemplo, na relação com o cliente, que foi uma coisa que aconteceu lá atrás, ali eu aprendi um monte de coisas, então eu acho que fundamentalmente a gente tem que estar aberto e ciente disso, e o que eu acho que a gente tem que criar, que é no mundo que a gente quer deixar para o Keith Richards e para vocês, é que a gente tem que parar de condenar o erro, a cultura do digital, que eu acho outra coisa fascinante, gente, é a cultura do test and learn, a cultura do digital é a cultura do risco controlado, a cultura do digital é a cultura, deixa eu tentar e se eu errar, tudo bem, eu vou consertar, e a gente tem que parar de matar as pessoas, o cliente tem que parar de matar a agência, a gente parar de matar as pessoas que a gente trabalha para a gente, dizendo que as pessoas não podem errar, a cultura do erro é a cultura da mesmice, a cultura do não erro, então nós vivemos num mundo em que a gente precisa deixar as pessoas errarem, a gente precisa deixar os nossos filhos errarem, a gente precisa deixar as pessoas que trabalham para a gente errar, a gente precisa testar as coisas, é claro que a palavra principal que existe para conter os efeitos nocivos que um erro pode ter é a responsabilidade, é entender que eu posso arriscar com responsabilidade, como eu já disse durante essa sessão inteira, hoje em dia a gente tem muita informação e muito acesso para poder tomar as decisões que diminuem os erros das coisas que a gente vai fazer, então eu acho que é isso, eu acho que a mensagem da sua pergunta que eu acho fundamental é vamos errar, gente, vamos aceitar o erro, vamos falar sobre ele, vamos fazer esse processo quase terapêutico, e falar, gente, errei aqui, desculpa, mas caguei aqui, vamos limpar, porque eu não aguento mesmo assim, ah, fiz merda, aí enfia debaixo do tapete e fala, não, mas que chefe esse, não, 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 mas está com cheiro de merda aqui, não, mas não é, não é, ah, não fui eu que fiz, limpa, meu amigo, até aparecer quem fez, você vai ficar ali naquela meleca? Não vai, né? Então vamos falar disso, vamos entender isso, e eu acho que essa sua pergunta é muito poderosa, para a reflexão de todo mundo, vamos falar sobre erro e vamos admitir o erro, vamos trabalhar a partir do erro. Ana, é com muito pesar que eu venho dar uma notícia, a notícia mais triste do episódio. Não gravou o podcast, Não, gravou, gravou. Opa! Não, mas eu vou até pedir que eles já estão com o microfone aberto, vamos fazer um, dois, três e... Ah, acabou o episódio, Ana. Não, eu quero falar mais, gente. Já está mais que convidada para voltar, a gente vai falar depois no bastidor com você, mas já está mais que convidada para voltar, mas antes da gente se despedir desse primeiro episódio contigo, eu queria pedir para você deixar um recado para quem está acompanhando a gente, para os nossos insiders, e as tuas redes sociais, para a gente continuar acompanhando essa fera que é a Ana Leão. Bom, já não sei, mensagem é um negócio esquisito, acho que eu dei várias mensagens aí ao longo do caminho, eu acho que é obrigado pelo convite, vocês viram que falar é outro dos meus prazeres, eu adorei a pauta, acho que foi uma pauta, os meninos sabem que tem pauta, você olha e fala, não sei, mas essa pauta foi super gostosa de fazer, eu acho que, se tem uma mensagem que eu posso deixar, gente, é ser, todo mundo tem que ser o que é, se aceitar, se entender, estar aberto para aprimorar, para trocar com as pessoas, eu acho que o que aconteceu aqui hoje é uma troca, vocês fizeram perguntas, vocês fizeram refletir sobre coisas que são importantes para mim, são para vocês também, então acho que o mundo que a gente está vivendo é esse, vamos acabar com a hierarquia, com essa relação meio escrota de poder que a gente criou, de um manda no outro, um engole o outro, eu acho que a gente merece um mundo que tenha um ambiente de competição positiva, igual a escola de samba, que todo mundo compete para ser o mais bonito, eu acho que é isso que é a minha mensagem para todo mundo, vamos competir, vamos trabalhar e vamos viver para todo mundo, querer que o outro seja bonito também, eu acho que é isso, as minhas redes sociais são arroba analeão3, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no Nakedim, então me segue lá, tem um monte de bobagem, eu falo essas bobagens todas e compartilho, adoro compartilhar, eu engoli uma menina de 25 anos, de 20 anos, eu engoli um Elênio com um Genzy dentro, eu não sou velênio, então tem um monte de coisa divertida lá e eu vou adorar falar com tudo. Muito obrigado, Ana, pela tua presença aqui com a gente, ficou dois insights para mim desse Insidercast, a gente falou de vendas, de e-commerce para cliente, o que eu pesquei aqui nessa conversa toda, se você vende algo para alguém, você tem um cliente hoje, mas se você ajuda alguém, entende essa pessoa, você tem um cliente para a vida toda, ficou claro isso nesse bate-papo com a Ana. E um outro ponto também muito legal abordado aqui nessa conversa, são os erros, os maiores erros são a nossa maior fonte de aprendizado, e parafeseando com o cliente, se os clientes mais insatisfeitos são a sua maior fonte de aprendizado, acho que a gente realmente, quando a gente toma o erro como uma solução, até para o nosso ponto de melhoria, é o ponto principal de qualquer negócio. Esses foram os meus dois insights desse episódio, queria agradecer aos Insiders, a Ana, a Bar, e também a Clayton Lúcio, obrigado Clayton. Poxa, obrigado Fábio, obrigado Ana, novamente por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, eu acho que esse episódio vai ser aquele episódio que eu vou assistir algumas vezes para pegar alguns insights, tá? Foi muito legal. Cara, eu acho assim, para você que tem um comércio eletrônico, e eu já passei por essa experiência, de ter um comércio eletrônico, e eu sei como é desafiador, tem que ser criativo, tem que ser humano acima de tudo, porque não adianta fazer propaganda por fazer propaganda, você tem que se conectar genuinamente com as pessoas. E com os canais que existem hoje, de comunicação, meu, o céu é o limite. Como ela fez aqui várias vezes a trilha do cliente, né, bem personalizada, e ela brincou que foi algo tosco, mas se você ouvir esse episódio e você pegar os conceitos que estão ali, você pode empregar de uma maneira extremamente diferente para a sua empresa, tá? Só uma dica, assim, por isso que eu fiquei tão encantado quando ela foi falando ali e dando os insights dela, foi muito legal. E outra coisa, tá, Ana, durante a sua resposta sobre desafios, veio uma frase muito engraçada, assim, que eu não sei se você falou de propósito ou não, mas passou batida uma piada ali que eu vou pegar para mim, tá? Nossa, e eu vou até agora falar aqui que é o seguinte, né, a gente aqui no Insidercast também, a gente quer fazer um mundo melhor para o Keith Richards e para as pessoas que são mais jovens que a gente, porque o cara, ele não morre, ele é imortal, como assim, né? Então, obrigado, Ana, por essa festa, eu vou roubar ela para mim, e Insiders, muito obrigado, e Bah, muito obrigado, e é com você. Fá, eu queria também agradecer a Karina e a Ana Lúcia que estão aqui com a gente nos bastidores, acompanhando a gravação da Ana, e eu sou agora, oficialmente, entrei para o time, Ana, de quem é a parte de você nesse episódio, eu estou encantada, não só com tudo que os meninos trouxeram aqui do lado profissional, dos insights de e-commerce, insights criativos, mas pela pessoa que você é. Eu acho que você conseguiu traduzir muito do que a gente quer também deixar de propósito aqui no Insidercast, que é esse lado mais humano, de figuras, c-levels, diretores, CEOs, assim como você, mas que não deixam de ser quem são, até para servir de exemplo para outras pessoas, mas principalmente para humanizar as relações corporativas, a gente tem esse propósito muito forte aqui no Insidercast, e a nossa, não é à toa que a nossa frase, Chavão, é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? E eu estou completamente encantada com a pessoa que eu conheci hoje aqui, mas, Ana, eu falo isso algumas, poucas vezes aqui no Insidercast, e hoje eu vou falar, você está aqui guardada num potinho, na estante, não te conheço muito, mas já te considero pacas, adorei esse bate-papo, está mais que convidada para voltar sempre que quiser, a casa é sua, e obrigada por ser essa pessoa que não tem medo, né? A gente falou de, que a jornada do cliente, a gente tem que entender o dia a dia, quem é essa pessoa, o que ela faz, os hábitos de consumo, mas a gente tem que entender também quem é a pessoa, e você trouxe isso na tua história, na tua fala. Gostei demais do episódio, então, só agradecer mesmo a você, aos meninos, ao Fá, ao Clayton, e a vocês, insiders, que estão com a gente diariamente, neste episódio da Ana, completando 195 episódios, estamos aqui, contagem regressiva para virar os 200 em menos de um ano, então, se não fossem vocês, a gente não estaria aqui, obrigada, por essa jornada incrível, do cliente, dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, muito obrigada, e eu vou me despedindo por aqui, com aqueles nossos recados padrões, né, se você gostou desse episódio, curta a gente nas redes sociais, arroba InsiderCast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, e se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no contato, arrobainsidercom.com. A gente se encontra no próximo episódio do InsiderCast, até lá.